Vamos lá, o capítulo começa com o Saitama na capa e dessa vez ele está com uma pose bem heróica Vemos o nosso Careca em uma pose clássica de herói pronto para entrar em batalha Na mensagem da capa, vemos o texto dizendo que Saitama carrega a imagem de um herói em questão Fazendo referência sobre os grandes olhares que o Careca tem recebido ultimamente Jogo 15, aqui é o Olympia e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 134 do mangá de One Punch Man Sim pessoal, olha só, essa semana tem capítulo, eu fui pego totalmente desprevenido Achei que não ia ter capítulo por causa da confusão na semana passada ou coisa do tipo Mas não, o Murata acabou entregando realmente o capítulo aqui para nós Eu já trouxe um vídeo de mais cedo sobre One Punch Man, falando sobre as habilidades do Saitama E agora a gente vai trazer análise do capítulo 134 Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos Você também pode deixar o seu valeu E também se você puder, deixe aí o seu botão de próprio membro Se torne membro aqui do canal, ajuda a gente a permanecer crescendo Para produzir vídeos como esse cada vez mais incríveis Voltamos para o capítulo com Tatsumaki e a heroína está no telefone Conversando sobre a possibilidade de um novo comercial Mas logo entende que se trata de uma procura para uma propaganda E diz conversa com a pessoa no telefone, dizendo que não possui tempo para isso Tatsumaki fala que não está interessada na quantidade de pessoas Que serão atraídas por qualquer comercial chato ou coisa do tipo Mas então a heroína se lembra da fala do Saitama De não conseguir matar monstros nem do nível lobo antigamente E decide mudar um pouco as coisas Sendo um pouco mais proativa Quando vemos, Tatsumaki está em um camarim passando o texto para gravar um comercial A heroína, enquanto se maquia e se prepara para o comercial Começa a pensar que essa é uma oportunidade para passar a todos Como a vida de um super-herói é algo extremamente difícil Tatsumaki pensa que tudo isso é envolto de um mundo severo E que a morte sempre está à espreita A heroína assume a forma das suas habilidades E começa a pensar que precisa mostrar a todos O nível de poder que as pessoas esperam de um rank S Tatsumaki diz que precisa transmitir essa sensação a todos Causando um tornado enorme no estúdio Criando caos e pânico na gravação Então, vemos o comercial que foi para o ar E basicamente a mensagem que a Tatsumaki queria passar Foi atropelada pela propaganda Uma figura fofa surge no comercial toda positiva Dizendo que a associação de heróis está sempre recrutando novos heróis Ela diz que todos precisam se candidatar Pois assim dará um twist para quem fazer isso Um discurso como se fosse um trocadilho com seu nome de heroína E podemos ver a personagem fazendo até mesmo um coração com seus dedinhos Assim que o comercial acaba Vemos a reação da Tatsumaki irritada Ao saber que tudo que gravou não tinha ido ao ar Mas que os produtores usaram todas as imagens dela Para criar o comercial usando inteligência artificial Baseada ali em seu rosto A baixinha está mesmo irritada com tudo isso E Fubuki não melhora nada a situação Quando chega em casa Dizendo que o comercial da sua irmã havia sido algo muito fofo E então Tatsumaki explode toda a casa Com um sinal ali da sua irritação A My Mask então aparece e diz que o comercial foi bem produzido E é claro que foi Porque de acordo com suas palavras Não existe algo ruim que saia de suas mãos Vamos para a rua parecida ali com Shibuya no Japão E vemos um jovem assistindo o comercial Que a Tatsumaki acabou produzindo no meio desse local Até que ele é abortado por alguém Perguntando se ele se chama Axel Vemos então uma garota E seu nome é Shizuka E ela diz que é uma recrutadora da associação de heróis E pede desculpas mais uma vez pelo incômodo Axel fica meio irritado com a associação de heróis Está ali perseguindo Mostrando que não é a primeira vez que lhe procuram O personagem é um herói que anda de roller meio futurístico E carrega uma espécie de machado em seu cinto na cintura Vamos para a associação de heróis E eles estão comemorando como as atitudes de McCoy Está ajudando a aumentar a popularidade da associação Os comerciais com os heróis tem feito a população gostar mais da associação E a expulsão dos monstros que viviam perto do condomínio por Tatsumaki Recuperou a confiança dos ricos que viviam no local Todos acreditam que McCoy está agindo muito bem na associação Que de longe o personagem possui uma boa cara de encrenca Os executivos então começam a dizer que Metal Knight foi quem saiu muito mal nesse primeiro teste Robôs que deram defeito sozinho Estrutura de condomínio tremendo toda Sendo que tinha sido chamada de fortaleza inabalável em sua entrega Sendo chamado apenas de gastos de bilhões de ienes quase para nada Enquanto Bofoy está de olho nas câmeras que filmaram as ações do Saitama e Tatsumaki Os executivos então começam a pensar que não podem deixar Bofoy e Tatsumaki tão soltos dessa forma Pois se não, seus poderes podem se tornar muito grande e ninguém poderá detê-los depois Vemos Tatsumaki irritada com o comercial alterado ali pelo Mask com a explosão da sua casa E também vemos Fubuki totalmente descabelada ali com as ações da sua irmã E seguimos então com a conversa dos executivos É informado que mesmo com as suas ações subindo e com a popularidade ali da associação aumentando O número de heróis na agência não tem aumentado E isso tem um motivo Mas antes da resposta voltamos para a conversa de Axel com Shizuka E o jovem está comentando que as coisas na associação parecem estarem boas Por causa do comercial e das notícias Shizuka responde que sim, mas que não devem baixar a guarda E que vilões perigosos continuam a aparecer cada vez mais E somente heróis ali gigantescos como Tatsumaki De uma forma realmente que não é um trocadilho Pode lidar com eles com facilidade E que as coisas não estão nada fáceis Porque os heróis, mesmo lutando em equipe, ainda perdem suas lutas Shizuka então continua dizendo que os heróis de classe S são estáveis demais Mesmo na classe A, os monstros estão causando ferimentos cada vez mais nos heróis Ela continua dizendo que a associação acredita que reforçando seu poder agora Ganhará ainda mais impulso para proteger a sociedade E dessa forma Axel ri das palavras de Shizuka questionando sobre essa ação da associação Como se ele fosse apenas um item que pode ser trocado a qualquer momento Como se fosse um objeto descartável O que faz a garota questionar o que ele quer dizer com isso Shizuka começa a falar que fortalecer a base dos heróis é algo muito forte para os executivos E Axel então lhe interrompe questionando quem é a associação de heróis para se intrometer em algo assim Com Axel dizendo que a associação não pode comentar nada sobre a competência deles Porque seus heróis haviam sido varridos por um simples caçador de heróis Axel então é apresentado a nós como líder de um grupo chamado de Hunters E além disso tudo, a associação não está fazendo um bom uso das grandes doações que são fornecidas a eles Shizuka se sente pressionada e começa a dizer que estão gastando muito para recuperar as casas E prédios destruídos pelos combates dos heróis e também para subir o índice de aprovação A recrutadora começa a dizer que os patrocinadores estão sempre querendo manter o índice da associação no topo E dessa forma surgiu a ideia de se fortalecerem com o grupo dos Hunters do Axel Onde seus 53 membros já seriam colocados como heróis voluntários com um time extremamente habilidoso em combate Ela continua dizendo que ouviu por aí que os Hunters conseguiram eliminar um monstro de nível demônio sozinho E que estão bem populares entre o povo a partir daquele dia Porém, Axel lhe corrige dizendo que não são mais 53, mas sim 48 Porque nessa batalha contra o monstro, 5 deles faleceram Shizuka diz que eles podem oferecer os melhores médicos, equipamentos e um bom salário para todos E Axel simplesmente recusa o convite A recrutadora insiste dizendo que dará a Axel o Rank S E para os demais membros dos Hunters as posições entre o Rank B e C E o herói rebate a jovem Ele diz que não se trata de questões de tratamento E que mesmo possuíram uma quantidade de dinheiro absurda E um poder avassalador ao seu lado Ainda assim, a associação não consegue proteger as pessoas E muitos ali entraram nos Hunters por causa disso Porque muitos perderam seus familiares E viram ali nessa associação nova guiado ali pelo Axel Uma nova chance para proteger as pessoas Axel continua massacrando a associação Dizendo que a única coisa que eles querem proteger são os ricos E isso é visto através de um condomínio Que abriga um monte de gente podre de dinheiro Shizuka não consegue nem reagir Axel continua dizendo que ouviu que colocaram os heróis Para serem seguranças dentro do condomínio E que a associação não está nem aí mais para as pessoas E ele fecha a tampa do caixão Dizendo que os Hunters não querem se colocar em um lugar como a associação Para não se tornarem corruptos como eles Assim, depois de ser massacrada Shizuka se levanta para ir embora E diz que não desistirá ainda E que voltará mais uma vez Mas Axel apenas responde que Shizuka deve procurar um novo emprego O mais rápido possível Porque a associação de heróis não durará muito mais tempo E isso chama a atenção da garota Mas somos levados dali Um senhor aparece tendo a sua frente uma sombra enorme E dizendo que estava ansioso para conhecer essa pessoa Então vemos que se trata de um lutador de sumô gigante Vemos que o lutador de sumô se chama Raiden E diz que a associação de heróis nunca aprende Então vemos que o senhor também é um recrutador Raiden diz que a situação dos humanos está cada vez mais complicada Por causa do grande número de monstros que tem surgido O lutador está irritado com as ações dos heróis Por terem deixado chegar nesse nível Dizendo que eles fogem do páreo quando o calo aperta O recrutador concorda com Raiden E diz que a entrada dele na classe S Seria perfeita por causa disso Que ele se tornaria um símbolo de incentivo para todos Já que também é o maior lutador de sumô Mesmo com todo o clamor ali do recrutador Raiden não demonstra nenhum interesse Isso porque de acordo com o personagem Ele já está vinculado a uma nova agência de heróis Chamada de New Heroes Que será apresentada em breve Muda para a associação de heróis E finalmente eles descobrem que uma nova agência foi aberta E seu nome é New Heroes Então através ali do findar das palavras do Axel Ele revela a Shizuka que todos os Hunters estão indo com ele Para essa nova associação Axel solta a bomba para a garota Que vários patrocinadores da associação Já estão pulando fora E indo para New Heroes E que os heróis de classe S Já começaram a se transferir também para lá Vamos então até o laboratório do Dr. Cuseno E o cientista está perguntando a Genos Sobre o que ele fará Talvez por uma referência De ser um dos convidados a entrar na New Heroes Dr. Cuseno diz que Genos não confia na associação Então para que permanecer lá? Mas ao mesmo tempo Genos sabe que algo lhe segura no local Que paulada é essa do Genos no final? Será que ele realmente vai dar tchau ali para o Saitama? Será que ele realmente vai ali direto para New Heroes? A gente sabe né Eu não vou dar um aqui de João sem braço Falar nossa o que será que vai acontecer e tal Você já acompanhou os vídeos aqui da Webcomic no canal Se você não acompanhou Vai lá ler a Webcomic Vale a pena ver o divertimento Sobre as coisas que vão acontecer Mas é bem legal né Esse suspense né A forma como o Murata Eu estou gostando Eu gostei bastante do design Dos designs ali dos personagens Tanto do Rider quanto também do Axel Novos personagens vão surgir a partir de agora E o próximo capítulo deve explodir a internet Se não for no próximo No outro a gente vai ter ali Cara vai ser uma loucura A gente comentando O pessoal falando Eu vai ser algo interessante E eu estou curioso sobre esse design Estou curioso sobre o design desse personagem Provavelmente vai ser algo muito épico né Vai ser quase 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 ali No nível em relação realmente de Saitama versus Garou Vai ser com um pouco menos de hype Mas realmente essa revelação que vamos ter nos próximos capítulos Vai ser algo muito surpreendente Assim o Saitama assistindo sua programação diária na televisão Se assusta ao ver a Tatsumaki sendo fofa na TV O personagem então gospe a água pra tudo quanto é lado De um copo que estava bebendo E dessa forma o capítulo termina E dessa forma o capítulo termina